Acho que eu tava cabindo de errada Quem que morreu mano? Gabiseira? O que aconteceu aqui mano? Tem duas Scarlet? O que aconteceu aqui mano? E aí E aí E aí E aí E aí Boa Vai matar os cara caçando dele Eita porra caiu time Boa Caralho Que isso mano Ah eu caí lá embaixo Tô morto Ah porra Mano como que eu nasci lá embaixo? Caralho os bichos tão se ma... Leo Onde você tá? Ah vou morrer, vou morrer Eu caí no medo nada mano Não vamos irmãos Pinchutito salvaje bro Pinchutito salvaje bro Oh No 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 Amigo Amigos 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 Tô morto Que bosta Dzieci Tô 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 Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Não, 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 não! Vou só, vou só, vou só. Se me han juntado todos, logo. Se me han juntado os três. Vai pra esquerda aí. Travei aqui também. Nossa, vou morrer. Morri. Travou o time a todo. Vai, vai tu! Alô, branquinho! Ah! Que eu fiquei com 31 de vida! Esquece! Agora vai ter testemunhas e vai ter provas do crime. É lei. Não, bater também. É lei da formadinha, não tem mais. Ficou com foto. Ai, vai estar finalizando o trabalho. Pai morreu? Quase não. Morri. Eu como, mãe? Morri. Não bateu a vida. Ficou lá na Twitch? Não, não bateu a vida. Ai, 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 morri. Caralho? Não. Não. Acabou, não? Seu like, foi, mãe. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Como é, Rosa? Ah, eu morri. Um headshot. Checa o stream, checa o stream! Nice, wei. Se la refaram. A few moments later. Que que... Mira, ai, 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 ai sangre, wei. Que raro. A gente tá lutando pela casa da Guild. Ah, meu Deus! Que mentira! Não! Que aconteceu? Morri! Mano! Bicho de H.S? Mano! 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 Vem! O bicho me matou! Ele vai me estourar a cara aqui! Vem embora! Vem embora! Vai ficar aqui! Vem embora! Vem embora! Outro corpão ali! Não tinha visto o corpão ali! 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 Ah, mano! Ah, mano! Nunca mentira isso aí, mano! Pegue essa pose! E me lavei as manos, papi! Ai, não! Mames, ué! Ah, la verga! Estive a puntito de ponerme el puto ring, ué! Ah, la verga, ué! Caraca, eu ia fazer live sendo vacinada, ué! Não, Roger, eu recebi! Morri! Não, Roger, eu morri, velho! Eu morri, velho! Eu falei que eu ia morrer! Eu falei que ia morrer nessa ranch! Não me jodas! Me trapeei! Me trapeei! Me trapeei! Me trapeei, me trapeei, me trapeei, me trapeei, me trapeei! Eu mori, eu mori, eu mori Que pendejo, não joda, que imbecil Eu sou um imbecil, eu sou um imbecil O sumo, nada, saquei o pastel Ai, não pode ser, puta que pariu Ai, eu mori Ai, eu morri Ai, eu não acredito que morri Ah, Nandão, esse hatch aí, Nandão Dinheiro na mão, calcinha no chão Ai, meu padrinho, clica na sua store aí Eita, pô, vou deslogar só Uau Agora sim, falou Ah, cobra crossbow Porra Caralho Porra, cobra crossbow Caralho Dropei fabulo lags Caralho Ha 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 Porra Ah, doga mortis Cadê o clipe Mas em pleitar, amor Profi 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 Como isso é Aqui, quédate pegado, quédate pegado Quédate pegado, quédate pegado Mire como va a matar al surtor Mire como va a matar al surtor, güey Ay, no, güey No, no Oh, sacaste pecado así, güey Ay, sacaste o tránsito, güey Sacaste o tránsito, güey Sacaste o tránsito, güey Si, la saque, güey La saque Nossa senhora Não, nem fudendo Triste, velho Que triste, mano Ah, sacaste Que triste Nossa Tururu É um boneco, não? E uns boneco quebradão, tá ligado? E todo um boneco parece mais tipo bonequinha de loja Poxa, pô, tudo cheio de coisa, aquilo ou outro O que é que é de loja? Poxa Carai, viado Pegado em São Diorque aqui na Northport Até aquele boneco novo que chegou lá, eu vi isso Era parceiro muito cedrante, mas isso, aquilo ou outro O boneco veio todo parecendo um roqueiro, bicho Essa porra desse nilo é forte, véi É forte Agora vem algo Mas o armo A pessoa pensa que pode ficar pior, o boneco pode matar a pessoa e se transformar no cara Recupera a vida ainda, isso que é o pior, pra mim Eu não achei esse boneco, ele não foi roubado, né? É roubado, velho Ele mata o cara, se transforma no cara É que ele já foi nerfado também, né? Ah, o cara trampou a Amazon Armor, véi, vocês não acreditam? Tá brincando Nossa, é verdade Seria mesmo? Seria Ele deu trade, véi Ele deu trade, véi Deu trade Ele deu trade Ele deu trade